Por isso eu me motivo a te esperar Amor, com esse amor Que você sente Essa obsessão Uma ilusão Do teu pensamento Você me diz coisas É só o que está meu coração Viajando em pensamento Passei pro teu colégio Me informaram que te viram Com um noivo pra casar Mas eu não te encontrava Isso me preocupava Para acabar minha ancha Eu vou ter que te ligar Liguei pra vários números Sua família não me informou E eu sofrendo sem amor Eu só tenho uma solução Eu sei que ele gostava Tchau Proveço Tchau Proveço É só você tem que fazer